Oi amor e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, vou estar respondendo algumas perguntinhas dos meus seguidores lá do Instagram. Já te convido pra se inscrever no meu canal, deixar o like, ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos que vão vir, tá bom? Então bora pro vídeo? A primeira perguntinha é da Estarela Dias, Estarela Dias, é isso, eu acho que é isso mesmo. Ela perguntou, o que te incentivou com a arte? Bom, eu fiz, a primeira vez que eu fiz, primeiro eu vou explicar um pouquinho, eu trabalho com artesanato, já tem um ano e um ano e pouquinho, quase dois anos já, e comecei com o EVA. Na verdade, o meu primeiro trabalho foi pra minha madrasta, né, pra minha mãe, madrasta, foi pro chá de bebê do meu irmãozinho. Aí eu tive a ideia de fazer algumas coisas, só que eu não conhecia, nem conhecia o EVA, não conhecia nada. Eu fui lá, comprei algumas cartolinas, pesquisei alguns vídeos no YouTube e comecei a fazer. E nos vídeos que eu pesquisei, eu acabei conhecendo o EVA também, e olha que eu comprava pro meus filhos pra escola, mas nunca tive interesse nem nada, nunca me aprofundei. Até que eu tive a ideia de fazer chá de bebê pra ela, né, que ela tava precisando e tudo, pra ganhar saldo pro neném, né, pro meu irmãozinho e tudo. Aí eu comecei a fazer algumas coisas de cartolina e pesquisando no YouTube apareceu coisas de EVA também. Aí eu fui na papelaria, perguntei o que era EVA e tudo, aí eu descobri, né, que era essa borrachinha, né, que a gente gosta tanto hoje, né, que é assim, né. E eu fui aprendendo, fui assistindo os vídeos de passo a passo, né, que muita gente ensinando lá sobre chá de bebê e fiz. E nisso, depois que eu vi o resultado, eu achei encantador, gostei muito. Até hoje eu tô aí fazendo, né, tô me aprofundando mais, porque me apaixonei, gente, me apaixonei e gosto até hoje, realmente. Então é isso. Na verdade, foi uma ideia que eu tive de fazer um chá de bebê. Aí, nisso, eu comecei com cartolina e conheci o EVA e tô nesse ramo aí até hoje. Vamos pra próxima pergunta. Quem me perguntou foi a Ana. Tem vontade de criar sua loja? Sim, tenho. Quem sabe mais pra frente eu não consiga abrir uma lojinha pra mim vender, né, mas eu ainda tô aprendendo, quero fazer um curso pra me aperfeiçoar mais, né, pra eu não ter meu diploma. E com o tempo, quem sabe, né, ficarei muito feliz. Terceira perguntinha. Quem fez pra mim foi a Gerlani. O que você mais gosta de fazer desta arte? Bom, eu gosto muito de fazer bonecos, de EVA, tudo que envolve EVA eu gosto de fazer. E agora também tô aperfeiçoando na papelaria personalizada. Tô gostando muito de fazer também. E... Peraí que eu vou pegar pra vocês verem algumas coisinhas. Aguarde, por favor. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Aí eu vou fazendo. Assim, tá vendo? Aí agora eu tô me arriscando a fazer esses personalizados assim também. Assim. E é isso. E eu vou estudando, me aperfeiçoando e vou fazendo, que é algo que eu gosto muito, gente. Vamos pra quarta perguntinha. Um beijo pra todas as outras meninas. Pra Gerlani também, esqueci de mandar. A quarta perguntinha é da Gina Cimento. Um beijo pra você. A pergunta dela foi... Da onde surgiu a vontade de fazer o que você faz? Então, essa vontade surgiu, foi, através do chá de bebê que eu fiz pro meu irmãozinho na época. Eu nem conhecia nada, só que eu falei... Combinei com a minha irmã da gente fazer um chá de bebê surpresa. E nisso, fui pesquisando alguns vídeos no YouTube e apareceu com cartolina. Fui, comprei a cartolina e procurei mais vídeos no YouTube. Pra tá vendo um jeito de montar, como que é, né? As coisinhas. E nisso, eu descobri o EVA. Aí eu fui e fiz. Vi o resultado e achei maravilhoso. E gostei muito de trabalhar com isso também. Então, eu tô aí até hoje, mexendo com o EVA e me aperfeiçoando pra papelaria. Quinta perguntinha foi da Camila. Você gosta do que faz? É difícil trabalhar com artesanato? Acho o seu trabalho maravilhoso. Obrigada, linda. Beijo pra você. Então, é difícil no começo. É um pouco difícil sim. Mas só que... A gente pega o jeito rapidinho. Principalmente se a gente gosta, a gente consegue fazer tranquilo. Você gosta do que faz? Amo o que eu faço. Amo. Sou apaixonada, gente. E se eu... Vou fazer de tudo pra continuar nesse ramo, pra dar certo. Porque, sinceramente, eu gosto muito do que eu faço. Outra perguntinha da Ana Flávia. Beijo. Você pretende expandir seu trabalho? Sim. Com certeza eu pretendo. Igual eu falei, eu tô fazendo os cursos, né? Tô me aperfeiçoando, arrumando os materiais, tudo certinho, né? Dando um jeito aqui. Mas eu pretendo sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu ver se tem mais. Tem. A próxima pergunta foi da Marta. Beijo. Qual vai ser o próximo tema? Bom, eu tô... Eu fiz alguns temas. Meu último foi do... Ai, esqueci agora, gente. Sempre dá um branco. Do Super Mario e da princesa dele, né? E agora eu tô no tema do Pequeno Príncipe. Muito fofo, né? E o próximo tema vai ser do Bolo Fofo. Fiquem aí que vai vir muitos vídeos deles também, tá bom? A próxima pergunta foi da Carla Freita. Beijo pra você. Quando começou o seu interesse por artesanato? Então, começou com o chá de bebê que eu fiz pro meu irmão. Eu não conhecia nada ali naquela época. Pesquisei e gostei. E tô aí até hoje nesse ramo. E não pretendo parar. Próxima pergunta. Carla Freitas também. Quando surgiu a ideia de fazer um canal? Bom, eu vi alguns vídeos de passo a passo e tudo. E agora fazendo esses artesanatos, né? Desculpa, gente, que eu tô fazendo também. E eu tive a ideia de falar. Por que não dividir, né? O que eu tô aprendendo com as pessoas. Porque eu vejo que muita gente procura, né? Como fazer as coisas. Então, eu tô tentando, através dos meus vídeos, passar um pouco do meu conhecimento pras pessoas que procuram também. E conforme eu vou aperfeiçoando, eu vou colocando os vídeos aí pra mostrar as pessoas também. E pra ajudar, né, gente? E espero que gostem. Próxima perguntinha foi da Karina. Beijo, linda. Seu trabalho é incrível. Obrigada. Qual do seu trabalho você gosta mais de fazer? Qual do seu trabalho você gosta mais de fazer? De tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de... Eu gosto de tudo. Acho que não tem uma parte favorita, não. Tudo que eu faço, eu amo muito. Eu gosto de fazer tudo. Deixa eu ver se tem mais. Então é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas das meninas lá, né? Beijo pra todos vocês. Muito obrigada por ter deixado as perguntinhas lá. Espero ter respondido, né? As dúvidas de vocês. Ter esclarecido. Espero ter conseguido explicar aqui também. Que eu me embaralhei um pouco. Mas é isso, gente. Qualquer novidade eu venho trazer pra vocês também, lógico. Então, pra quem gostou do vídeo, mais uma vez eu convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações que vem vídeos novos e muitas novidades por aí. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí